Os dois vaqueiros aqui, os dois vaqueiros aí colocando, como é que é o nome desse negócio, Pion? Cabeçada no cavalo, vou estar filmando aí também, eles tirando leite, é os que tiram leite, é os vaqueirinho. Esse aqui tem apenas 11 anos e aquele ali tem 9 anos de idade. Esse aqui é o mesmo nome desse cavalo? É o caretinha, ele vem sozinho, gente. Ele tá no pasto, ele vem sozinho pra casa, já sabe o caminho de casa. E aqui já tá tudo organizadinho aqui já, pra não cair a sela. O voa dele ajudando ele ali. O pai falou, cabo aqui, isso, a gente é direitinho, eles vão dar uma voltinha de cavalo, que eles merecem. Eles levantam 5 horas da manhã pra tirar o leite. Amanhã eu vou estar filmando aí. É 5h40, viu? 5h40? Já colocou no Samuel? Ainda não, traga o Samuel. Vai pegar seu cavalo, Samuel. Ajeitando direitinho. Ajeitando direitinho. Tá gravando tudo, né? É, tudo errado. Ele tá prendendo ainda, né, Pinho? Ainda. Mas já sabe, né? Tem que colocar bem colocadinho. E essa ponta aí? É, essa ponta aí. Fala, tá certo. Agora passa aí. Aí eu rodei lá ajudando ele. O Samuel foi pegar o cavalo dele. Cadê seu cavalo? Ei, seu cavalo de Samuel escapuliu, hein? Será que foi pra barragem? Você botou ele ali no curral, Pinho? Hã? Amarrado? Era lá... Bicho, mãe. Eu não lembro o cavalo dele. Amarrado? Ah, bicho. Ele dá coisa, Pinho. Cuidado. Não, não, não. Dá coisa, não? Mas ele dá coisa de comer, Pinho, Mário. Solta aí. Vou ver. Puxa. Ele dá coisa de comer. E o Mário foi... E o negócio dele, ele tava comendo. Aí ele deu um coisa de nada, o Mário. Quase acertou. E, ó, você não deixou o caboclo amarrado? Não. Eita o caboclo do Samuel, e agora? Como é que vocês vão passear agora? Tá pronto o seu? Tá muito folgado, você não acha? Tem que ficar apertado? Não, é pronto. Não tem que ficar apertado, mas tá muito folgado. É o último buraco aí. Olha lá o último buraco lá. Esse aí é o último... Ó, tem mais um buraco aqui, ó. Aí, agora sim. Agora tá certo. É, agora foi. Não pode deixar nenhum pedinho debaixo desse delas aqui, senão eu corto o rabo do carro lá. É? É o último mesmo aí? Acabou. Coloca ele, amarra ele, senão ele vai fugir. E procurar... Cadê o do Samuel? Eita, deixaram o do Samuel solto, ele escapuleu. Ô, Samuel, ele comeu e falou, não, ninguém vai botar em mim, não. Ai, Samuel, e agora, bichinho? Cadê, pinho? Olha, o vaqueiro aí já tá montado aí, o vaqueiro. Vai passar ele aí na barragem, não. Ele tinha que ir na barragem, não ia tão longe. Ele acabou de entrar. Mas ele passou por onde? Será que ele passou naquele pé de lema, não? Tá aberto ali, é por dentro. Tá fechado. Tá quebrado. Será que ele passou por aqui, ninguém viu? Cavalinho do Samuel comeu milho, gente. E escapuleu. Ô, Samuel, viu, Samuel? Tá todo prontinho pra passear de cavalo. Procura aí. Aí, ó. Esse fuzil, acho que foi pra barragem tomar água. De nadinha aí, ó. É o do Samuel, do outro vaqueirinho de novo. Pega ali, Samuel. Quando chegou, ele já saiu, ele já tá do outro lado com a barragem. É, agora fica até o pé não soltar. Ele é fuleiro. Vai passar. É. Quando chegar, dá banho nele. Mas a banho, pio, vamos chegar agora. É melhor quando chegar. Que aí ele vai chegar só, já dá um banhozinho nele pra ele ficar fresquinho. Ah, seu fujão. Você é um fujão, hein? Que fujão, hein? Que fujão. Já viu que ele é baixinho, do tamanho do dono. É o dono lá. Eita, fujão. Aí vai colocar a cela nele agora, né? Chega, dá um banhozinho nele. Aí você não vai andar com ele, então? Aí, ó. Aí, tirou porque tá solto. Bicho, então vai ter que fazer com isso com o quê? Vai ter que arrumar? Tem que levar a cela no carcelo e mandar... É, não vai dar pra passear com o cavalo, hein? Porque não vai dar pra passear com o cavalo. Eles iam passear... Só o Samuel. Mas aí, só você, não adianta, Samuel. Aí, um do ponto de bicicleta, um do ponto de cavalo, né? Cada um anda um pouquinho. Porque esse aí vai ter que arrumar a cela. Infelizmente, teve que tirar a cela dele, gente. Porque... É, quando ele foi vir, tava quebrado. Vai ter que arrumar. Porque senão machuca o cavalo. Ele não pode machucar o bichinho, né? Vem, Caretinha. Vem, Caretinha. Como a outra cela tava quebrada, infelizmente o outro soltou o outro. Ele voltou de novo pro parço. Ele vai sozinho. Vem comer sozinho. Não vou sozinho, não. Já sabe até onde é a cela dele ali. Ele não vou sozinho, não. Ele vai na bike. Não, o loço não vai só, né? Aí o irmão dele vai acompanhar... Vai acompanhar o meu filhão aí de nove anos. De bicicleta. É pra ele dar uma andadinha. Andar um pouco no cavalinho dele. E essa corda aqui? Como é que é o nome do seu cavalo, Samuel? Caboquinho. Caboquinho. O nome dele. Caboquinho. É caboclo. Mas eu chamo de caboquinho. Essa cela dele... Essa cela tá muito velha, né? Meu Deus do céu. Tu velha aqui? Tu velha toda a cela, mãe. Por isso que é a outra aí agora. Mas seu pai emprestou aquela cela pra alguém que quebrou daquele jeito, viu? Não. Nossa. Eu acho que ele não viu quando ele comprou. Agora é só quando Deus preparar a outra cela pra vocês. Morado pra Deus preparar alguém aí que dou a cela pra vocês. Já pensou? Uma cela novinha? E aquela é o quê? Alguém sentindo o coração dar uma novinha pra vocês? E aquela é o quê? Uma pra Samuel? Não. Porque tá quebrada. Toda... Como é que ela tá? Ai, Jesus. Mas tá bom, né? Ai, Jesus, assim... Infelizmente o cavalo... Voltou pro páscoo, né? E tá aí a cela porque tava quebrada. Ainda bem que ele viu. Olha aí, o vaqueirinho pronto ou vai passear no cavalinho dele? Vai! Ei! Levanta a cabeça, vaqueiro! Olha, como a cela do outro tava quebrada, aí o outro vai acompanhar ele de bicicleta. Se tiver alguém aí com a cela nova aí pra doar aí, é só falar aí. Deixar no comentário. Se morar em Delmiro, né? Longe não tem como. Eita, Jesus. Olha aí. Ó, vai passear com cuidado, viu, meus amores? Os vaqueirinhos aí, ó. Depois eu vou estar filmando aí eles tirando o leite de manhã. E tire com prazer, viu? Acorda cedo e já é direto pra pegar as vacas pra tirar o leite. As vacas não, duas vacas. Mas tá bom, né? O nosso leite da manhã, o café da manhã. Tá bom demais. Do nosso queijo, né? Tchau! Bom passeio! Não demora não, viu? Cuida do seu irmão! Aí eu tô de bicicleta pra acompanhar, né? Porque o outro só tem nove anos. Aí vai passear, dá uma passeadinha. Porque aqui não tem perigo, né? Graças a Deus. Fica sossegado. Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores!